Veja só que questão muito legal, olha que massa. As nuvens são formadas por gotículas de água, boa informação, hein? Muito bem, obrigado pela informação. Que são facilmente arrastadas pelo vento. Em determinadas situações, várias gotículas se juntam para formar uma gota maior, que cai, produzindo uma coisa chamada chuva. Muito bom. De forma simplificada, a queda da gota ocorre quando a força da gravidade que age sobre a gota fica maior do que a força que o vento faz subindo. A densidade da água é mil. Qual é o módulo da força que é vertical para cima? Que certo vento aplica sobre uma gota esférica? Ah, não, olha, não. Ele está falando que o módulo da força... Ô, professor, lê direito essa bagaça aí. O módulo da força que o vento aplica, ele está falando que é B vezes V, não B vezes R. Bem, o B é constante e o R é o raio da gota, mínimo para que ela comece a cair. Espera aí. A gota só cai, ele falou, quando a força do vento para cima se iguala ao peso da gota para baixo. Ela está na iminência de cair. A força do vento se iguala ao peso. Então, BR é igual a Mg. O P é 1,610⁻³. Igual, aliás, igual nada. Vezes o raio que eu quero saber, a massa. Cadê a massa da gota? Ah, professor, ele não deu a massa da gota. Mas e aí? Cara, ele não deu a massa da gota, mas eu posso colocar aqui a massa? Eu vou colocar aqui no canto, ó. A densidade da gota é a massa pelo volume. Então, a massa da gota é a densidade vezes o volume dela. Hum, pinguimim, que loucura. É, cara. E agora, então? Olha, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma preparada aqui e vai ficar melhor, quer ver? Densidade é massa por volume. Então, a massa da gota é a densidade multiplicada pelo volume. Só que o volume de uma gota, de uma gota esférica, é 4 terços de pi raio ao cubo. Você vai cortar, depois vai ficar ao quadrado, eu acho. Então, voltando nessa expressão aqui, ó. Ó, nessa aqui, ó. Voltando naquela coisa lá. Eu vou ter Br igual a massa, que é a densidade 4 terços de pi raio ao cubo, vezes G. Um dos raios daqui, corta lá, vai ficar 2 aqui no expoente, não é verdade? Sai, pinguim! Que coisa! O que ele quer mesmo, pinguim? Ele quer o raio, velho. Então, vamos lá. Aqui dá 1,6, 10 a menos 3, igual. Densidade vai ser 1.000, né? Verdade, pinguimim, 1.000 quilogramas por metro cúbico, 4 terços. O pi, nós podemos usar 3, para cortar aqui, né? Fica bom. Raio ao quadrado e o G é 10. Queridão, se tu fizer essa conta aqui, não vai dar um número tão chato, não. Fazendo a conta, esse raio, ele vai dar 2, 10 a menos 4 em metro, tá bom? É o raio da gota, segundo essa conta. Lembre-se que tudo partiu daqui, ó. Quando a gota fica na iminência de cair, é porque a força do vento se iguala ao peso, tá bom? Muito bom. Esse foi apenas o item A da questão. Difícil, hein, pinguim? Mas tanto não, para de reclamar. Vamos lá. Agora vem outra matéria, veja, ó. O volume da chuva e a velocidade com que as gotas atingem o solo são fatores importantes na erosão. O volume é usualmente expresso pelo índice pluviométrico, que corresponde à altura do nível de água acumulado no recipiente aberto, durante um certo tempo, né? Calcule um impulso transferido. Calcule um impulso. Pelas gotas, para cada metro quadrado do solo, se a velocidade média das gotas ao chegar ao solo for 2,5 metros por segundo, e o índice pluviométrico for igual a 20 milímetros. Pinguim, o que quer dizer isso? Falar que o índice pluviométrico é 20 milímetros. Quer dizer o tanto de água que enche, né? É uma altura de 20 milímetros. E a área da base dessa caixa é de 1 metro quadrado. Então, no item B, vou calcular o primeiro volume. Como é que calcula o volume, pinguim? O volume é a área da base vezes a altura. O volume vai ser 1 metro quadrado vezes a altura de 20 milímetros, que é 20, 10 a menos 3. Isso aqui vai dar 2, 10 a menos 2 em metro cúbico. Tá bom? Esse é o volume de chuva que caiu lá. Bom, pinguim. Agora, eu preciso da massa, né, professor? Tudo bem. Então, vamos calcular a massa aqui para você. Densidade é massa por volume. Portanto, a massa é a densidade vezes o volume. A densidade é 1.000 quilogramas por metro cúbico. O volume é 2, 10 a menos 2. Portanto, a massa que vai aparecer aí de água vai dar 2, vai dar 20. 20 em quilograma. Legal, professor. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu já sei a massa. Agora, eu vou pensar na bolinha de água, aliás, na esfera de água, nessa quantidade de água batendo no chão. Lembrando que essa matéria é de impulso e quantidade de movimento. É bom orientar a trajetória. Veja que ele quer saber o impulso aplicado. Eu vou orientar. Vamos imaginar, gente, que o chão está aqui. Vou orientar a trajetória para cima. Porque ele quer um impulso. Eu vou calcular o impulso na bolinha, na gotinha, na água, tá? Então, eu vou imaginar que quando a água colidir aqui, o impulso que ela recebe é de um impulso para cima. E esse impulso, na reta, ele é a variação da quantidade de movimento da água. Então, esse impulso será MV final menos MV inicial. Não é isso? É, pinguim. Só é. Bom, considerando que a água para logo depois que ela bater no chão, a velocidade final dela é zero. E quando ela chega no chão, ela chega com que velocidade, hein, pinguim? Olha, lá no texto ele fala que ela chega no chão com essa velocidade. Só que quando ela chegar, gente, ela chega com uma velocidade contra a minha trajetória. Então, eu vou colocar aqui menos 2,5 só para respeitar a minha trajetória, entendeu? A massa é 20. E a velocidade que ela chega é menos 2,5. Portanto, o impulso aplicado vai acabar dando 50, né? Esse aqui, gente, é o módulo do impulso aplicado, tanto pelas gotas no chão, quanto pelo chão nas gotas, né? Porque é ação e reação. Belezinha?